Fala galera que tá falando é o Tudo trazendo mais um vídeo para o canal rapaziada família Vim trazer aqui para vocês hoje uma situação que estava aqui no facebook e tudo mais Acabei vendo essa notícia né que aconteceu aí em São Paulo né É sobre um indivíduo foi abordado né ao ser abordado ali ocorreu toda uma treta no qual Acabou com ele baleado e morto certo então vim aí trazer para vocês aqui para esclarecer um pouco isso aí Tudo você estava na ocorrência não não estava a tudo então como é que vai esclarecer porra Tem mil e umas pessoas aí julgando os policiais sem estar na ocorrência porque eu não posso vim dar a minha opinião certo Vamos lá então mano ó aí aqui eu fui cá só procurar o mesmo vídeo que eu vi né no facebook eu fui caçar aqui no youtube Aí você já vê como que tá a o título né ouvidoria pede prisão de PM desenvolvidos na morte de um homem negro em abordagem Então vocês já viram como é que tá o nível então vamos ver isso aí beleza Vamos que eu vou parar e vou a gente vai trocando as ideias fechou vamos lá A edição de hoje do SBT Brasil começa com novas informações sobre a morte de um homem negro de 27 anos durante uma abordagem policial truco Vocês percebam que eles até um impacto na voz de um homem negro de 20 anos Lenta na capital paulista A ouvidoria A abordagem truco lenta A polícia do estado de São Paulo pediu a prisão preventiva dos PMs envolvidos Na despedida comoção e revolta Lucas Henrique Vicente de 27 anos estava com a mulher e os filhos no carro quando foi abordado por policiais na zona norte de São Paulo Vamos parar aqui né Aí a legenda ali também é comerciante morto em abordagem Então beleza Fique bem claro é simplesmente um comerciante aí Uma pessoa de bem né Segundo a imprensa né Então Ah tu tá falando que o cara é um bandido não sei Não sei Certo Mas quantos casos aí Deixa eu só relembrar vocês O caso do Daquele indivíduo né Que foi morto também Pelos seguranças Em um shopping Lembra que ele era negro E tudo mais Repercutiu Tinha uma ficha extensa De agressão A própria mulher dele que ficou blá 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 Falando que ele era o bonzinho Que não sei o que Era pai de família Tinha extensa ficha Que não sei o que Então Seja acesso Exemplo também Que aconteceu nos Estados Unidos Com aquele também lá Que o policial Colocou o joelho no pescoço dele Que acabou que ocorreu na morte dele Foi ver também O cara tava com droga no intestino Tava com os caralho a quatro Mas o ruim é a polícia né Então Vamos a continuidade Desceu todo mundo A gente desceu Normal Uma abordagem normal Um movimento que o Lucas fez Entenderam? O que que ela A esposa Do indivíduo Informou Que Chegaram ali A abordagem comum Tal Percebam que ela não Cita Qual movimento foi esse Né Ela só falou que Em um movimento errado Que o Lucas fez Ué Em uma abordagem A gente sabe os movimentos Né Que já vai causar outras coisas Mas pra acontecer o que aconteceu Não foi um movimentozinho não Vamos Vamos continuar É Por causa de um movimento O policial A gente começou a espancar ele Repara aí no vídeo Nestas imagens Os policiais Aparecem chutando O comerciante Que tenta se defender Pouco Vamos só voltar aqui Cinco segundinhos Os policiais Aparecem chutando O comerciante Que tenta O indivíduo é esse de branco Quem tá por cima ali Dá pra ver Certo Quem tá por cima ali Não é o policial Que tá por cima dele não Ele tá por cima do policial Pouco depois Outra viatura se aproxima E houve-se tiros De acordo com a família Lucas reagiu Porque se sentiu Desrespeitado De acordo com a família Ele reagiu Então já falaram Que ele reagiu A abordagem Beleza Quem falou isso Não foram os policiais Vamos deixar isso claro aqui Beleza Vamos deixar isso claro aqui Rapaziada A própria família Informou Que ele reagiu A abordagem Não é a palavra Dos policiais Não é a palavra De quem tá defendendo O policial É a própria família Que tava no local Falou que ele reagiu A abordagem Ah mas ele tava Se sentindo Irmão Que se foda A partir do momento Que você reage A abordagem Ah não gostei Da abordagem Que o policial Fez comigo Beleza irmão Toda viatura Tem um numeral Você olha Você olha pra Pra tarjeta De cada policial Você vê um nome Pô tu não gostou Do que aconteceu E tu saindo Da abordagem Tu vai pra corrigidoria Chega lá Tu dá a sua versão Sei lá Faz um boletim De ocorrência Contra o policial Mas isso então Quer dizer Que se o policial Que a gente sabe Eu não tô falando Que todos os policiais São os caras Não De forma alguma Tem lá Suas laranjas podres Isso o mundo Sabe Tá ligado Mas só por conta Que Vamos pôr Vamos pôr Que o policial Chegou ali Falou alguma Coisinha com ele Aí É motivo Então dele Reagir a abordagem Reagir a abordagem Que a gente tá Comentando aqui Não é ele Debater com o policial É ele ir pra cima Do policial É ele fazer O que a gente Tava vendo ali Certo Que ali o policial Não tava Imobilizando o cara Que tava Deixando ser imobilizado Vamos pôr isso aí Era um cara Que tava batendo junto Certo Tava medindo força Então vamos continuar Em nota A polícia militar Disse que ele era Procurado pela justiça Pelo crime de roubo Pra mim aqui já deu Pra mim Eu não precisava ver mais Vamos Vou só continuar Porque eu tô Que a gente tá Conversando sobre isso Mas Tá aí ó Ou vai falar que Ah não A polícia militar Que colocou lá No sistema Que ele era procurado Porra Tá de sacanagem Tá aí ó O cara é procurado A justiça Tá de sacanagem Por 157 Então Não tem que deixar Botar como anjinho não É ladrão Acabou Não tem conversa E que ao ser informado Que seria preso Agrediu e mordeu os agentes E que Ainda tirou a arma De um policial E a apontou Em direção aos outros Tá esclarecido Que tal a gente Vê sempre a matéria inteira Que eu vejo Um monte de gente Compartilhando coisas Assim lá Vê o bagulho todo Tá aí ó A gente já viu O porquê O porquê Que ele Motivos demais Ele tinha Então Ao ser informado Que ele ia ser preso Foi pra cima Da equipe Isso é Ah Tulis Não acontece não Será que foi Só eu que já vi Isso acontecendo Só eu que já vi Numa briga ali Que tá com o policial Alguém pegar a arma Do policial Só eu que já vi isso Vamos dar continuidade Eu tava lá Eu vi Eu vi Eu vi Não tirou a arma De ninguém Ele não tinha nem condições Tava os dois policias Em cima dele Não tava os dois policias Em cima dele Essa Se eu não me engano Essa mulher aqui É a que tava Enflamando a abordagem Ela empurrando o policial E o policial Empurrando ela E um policial Que tava com ele No chão Duas investigações Em andamento Uma comandada Pela polícia civil Aqui no DHPP O departamento estadual De homicídios E de proteção A pessoa E a outra Da corregedoria Da polícia militar Até a conclusão Do inquérito Os PMs envolvidos No caso Vão permanecer Afastados O sujeito Isso aqui Tá certo mano O policial Se envolveu Numa ocorrência Que vai gerar Que gerou Um impacto grande E tudo mais Que tem que ser investigado Não tá errado De afastar o policial Não De forma alguma Muito certo Porém Tem que Isso não tem que ser Baseado em provas Tem que ser baseado Tudo ali Pô A partir do momento Que o policial Aí você vai ver ali O policial da ocorrência Pô É um policial Que nunca teve Nenhum problema É um policial É Muito bom Tá Ele tava abordagem Contra quem? Um cidadão De ótima estrutura Um cidadão Que nunca teve problema Com a justiça Não Ele tava em abordagem Contra um indivíduo Procurado por assalto Então você vai dar mais voz A um assaltante Do que a um policial Hoje o mundo é invertido Ele tava Já em situação Já de Domínio Pelo vídeo A gente viu Que ele tava em domínio? Pelo vídeo A gente viu Que ele tava em domínio? Porra Tá de sacanagem E A utilização Da arma de fogo Um disparo De três tiros Me pareceu Um exagero Tremendo Diante Da situação A mãe Foi como eu tinha comentado Até nesse vídeo Aqui no facebook Vamos ouvir Esses disparos De novo Me pareceu Um exagero Tremendo Diante Essa é a impressão Minha Ou parece Ser mais De uma arma Disparando Não sei Se é a impressão Minha Mas pela A sequência Dos disparos Parece ser Mais de uma arma Disparando Junto Viu esse Tá tá Na minha opinião Foi mais de uma arma Disparando E eu acho Que nenhum policial Olhou pro outro Falou assim Vamos disparar agora Vamos matar ele Aqui na frente Todo mundo Bora Se o cara Puxou a arma O policial Ali na hora Independente De quem tá do lado Se é outro policial Que vai reagir também Ele tem que reagir Pronto A mãe de Lucas Disse que também Foi agredida Pelos policiais Me deu a rasteira Me algemou No chão Ele pisou Nas minhas costas É onde que tá aqui Todo roxo Foi o segundo filho Que dona Alessandra Perdeu em uma abordagem Policial Até o ano passado Eu vivia aqui No cemitério No túmulo do meu filho Agora eu vou voltar De novo Porque tem mais um Olha Essa mãe Obviamente A gente tem que respeitar Em questão de Da família Mas A gente sabe Quem é quem ali Tá ligado Principalmente a família Sabe quem é quem Então não adianta Mas a mãe Principalmente sabe Seu filho era procurado Por assalto 157 Sabia que a hora Dele ia chegar Se não fosse pro policial Ia ser pra outro vagabundo Certo Simples assim O mundo do crime É assim que resolve É assim que é Beleza E deixa eu só Que não Que ele não reagiu Que não Que ele não fez nada Toda hora Esse negócio Não bate Então vamos ver Aqui novamente Nestas imagens Os policiais Aparecem chutando Comerciante Como eu falei Ele tá por cima Do policial Ele não tá Por baixo Do policial Ele tá em pé E o policial Que tá caído no chão Então aqui é mais fácil Ele pegar a arma Do policial Ou não Certo Pouco depois Outra viatura Se aproxima E houve-se tiros É isso aí Rapaziada Deixei aí nos comentários A opinião de vocês Beleza Sobre essa ocorrência Como Você tem que ver Todo o contexto Tá aí O que não falam Simplesmente Começam com A notícia Começa Um homem Um jovem negro Morto em abordagem Não começa com Um assaltante Procurado Que reagia A uma abordagem Que foi baleada Esse é o nosso Brasil Beleza rapaziada Então tamo junto É nóis Falou